O novo Pernambuco avança com a confiança que a gente tem Nessa geração que se lança e arregaça as mangas pra gente ir além É a geração de Eduardo que fez nosso estado se levantar É de onde veio o Geraldo mostrando o trabalho no Recife brilhar Agora é Paulo, novos conquistas pra gente, Pernambuco andando pra frente Pra gente ser mais feliz Agora é Paulo, é o novo governo vibrante pra gente seguir adiante Do jeito que sempre quis Agora é Paulo, novos conquistas pra gente, Pernambuco andando pra frente Quero a gente ser mais feliz Agora é Paulo, é o novo governo vibrante pra gente seguir adiante Do jeito que sempre quis Pra frente é que a gente quer andar com Paulo 40 e a frente popular Com outro a gente não se contenta pra governador eu vou de Paulo 40 Pra frente é que a gente quer andar com Paulo 40 a vida vai melhorar Com outro a gente não se contenta pra governador eu vou de Paulo 40 Pra frente é que a gente quer andar com Paulo 40 e a frente Bom ano para sempre E agora é realmente não a felicidade